O outono vai continuar com cara de verão nesta quinta-feira, uma massa de ar seco vai manter o tempo firme em toda a região. Veja a previsão. Na Serra da Mantiqueira, o dia amanhece com possibilidade de nevoeiro, mas logo o sol aparece e a temperatura sobe. Em Campos do Jordão e São Bento do Sapucaí, mínima de 11 e máxima de 24 graus. No Vale do Paraíba, o bloqueio atmosférico impede o avanço de frente frias e a quinta-feira vai ser ensolarada. Em São José dos Campos, Pindamonhangaba e Piquete, os termômetros atingem 30 graus. No litoral norte, a praia está garantida. O sol vai brilhar forte entre poucas nuvens. Em Ilha Bela e Caraguatatuba, faz 31 graus amanhã. Hoje, em Taubaté, o clima ficou abafado, com 30 graus de temperatura. Amanhã, o sol vai predominar outra vez, com mínima de 18 e máxima de 30. Em Queluz, a quinta-feira também vai ser ensolarada e quente e sem previsão de chuva, com máxima de 31 graus. Em São Sebastião, tempo firme, com mínima de 22 e máxima de 31. Vôlei. O Taubaté adiou mais uma vez o cobiçado título da Superliga. A decisão da vaga contra o Campinas foi muito disputada e nervosa também. Mas mesmo diante da torcida, a equipe não conseguiu impedir a vitória no tie-break dos visitantes, que avançaram para a final contra o Cruzeiro. O pequeno grupo de branco precisou crescer no grito. Os torcedores do Campinas contavam só com a garganta. Mas o recado deles nem botou medo. O barulho não incomodou nem o bebê talbatiano, que caiu no sono, sossegado que só. Para os mais crescidinhos, essa foi uma partida eletrizante, viu? O Taubaté esteve inspirado no primeiro set. É empolgação digna de quem quer pisar no tapete da final da Superliga pela primeira vez. O Lucarelli foi certeiro nos primeiros saques. O time pegou o embalo, seguiu com a vantagem e levou o primeiro set. 25 a 23. No segundo set, o Campinas reagiu para o desespero do torcedor local. Coçava a cabeça, ficava inconformado com os erros da equipe. Mas vibrava com os pontos feitos. Mas desta vez, o time campineiro foi melhor. 25 a 19. Na volta, o Campinas saiu na frente no terceiro set. Mas o Taubaté virou e pegou a vantagem. E teve ponto que a rapaziada não precisou fazer nada para levar. Partida disputada. E lá foi, mais um set para a conta do Taubaté. 25 a 22. No quarto set, os erros levaram o Taubaté a perder pontos preciosos. O Campinas foi superior nos ataques, principalmente através de o Wallace. E levou o set. 25 a 20. E a disputa foi para o tiebreak. Nessa final de jogo, meu amigo, emoção ponto a ponto. Muito equilíbrio e sem vantagem na bola. O ponto que definiu a partida foi através de uma punição. O time da casa recebeu o cartão amarelo por retardar o jogo. Como foi o segundo cartão, recebeu o vermelho. E assim, Campinas levou a melhor. Festa dos visitantes e revolta dos taubatianos. 15 a 13. E o juiz precisou sair escoltado pelos seguranças. Até o prefeito de Taubaté foi para cima dele. Na situação da troca, quem estava indo substituir, entrou com a placa errada. Ele deu o tempo que estourou. Mas, na verdade, o tempo que quem determina é a mesa. E a mesa não tocou a campainha. E aí a cobrança foi forte, acredito eu, em cima do hábito sobre a falta. E, sinceramente, eu não consigo te falar se estava dentro exatamente do tempo para ele usar dessa regra ou não. Então, uma fatalidade que aconteceu dentro de casa e que agora a gente espera que realmente ele tenha razão, né? Para pelo menos valer essa desclassificação. Não precisava acabar assim. A gente podia até perder, mas não com o cartão vermelho. Sair decepcionado aqui da quadra do ginásio. Um pouco, pelo cartão vermelho, mas eu amo esse time. Esse time tem muita garra. Não conseguimos hoje, mas vamos conseguir. Os talbatianos tentam o título da Superliga desde quando começaram na competição em 2013. No ano passado, a equipe ficou em terceiro lugar, depois de perder para o SESI. E, neste ano, quem acabou com o sonho do Talbaté de se consagrar como a melhor equipe de vôlei do Brasil foi o Campinas. Agora é um momento de frustração porque nós acreditávamos muito que essa vitória viria dentro de casa. Essa vantagem de jogar duas partidas em Talbaté, jogar junto com a torcida, isso nos traria vantagem. E a gente oscilou um pouco em maior parte do tempo do que é propriamente a equipe do Campinas. Agora, esfriar a cabeça aqui e analisar porque realmente é uma frustração muito grande para o projeto. É, vai ficar mais próxima de novo. Uma pena, né? Vamos falar de cultura agora. Nesse mês, tem exposição sobre os patrimônios de São José dos Campos na Casa de Cultura Cine Santana. A repórter Maiar Gouveia tem as informações. A exposição retrata os patrimônios históricos de São José dos Campos a partir da remontagem de cenas fotografadas na cidade. E olha, a entrada é de graça. Quem explica melhor sobre a amostra é a própria artista, a Sônia Mello, que assina todas as obras aqui. Sônia, esse é um tipo de arte conhecido como primitivista ou naif. Explica pra gente o que isso significa, qual o conceito dessa arte. Certo. Naif é uma palavra francesa e significa ingênuo. Pintar como criança. É a pintura popular, aquela que não precisa de técnica, de regras. Você tem liberdade total para se expressar. E o que te inspirou na hora de fazer todas essas obras? O que me inspirou foi uma excursão que eu fiz a cinco cidades do Vale Histórico. Eu fotografei vários patrimônios históricos e quando eu cheguei em casa e eu olhei para as fotos, eu pensei, eu vou fazer um quadro com as cinco cidades. E depois de pronto, aquilo me encantou de tal forma que eu pensei, então, vou pintar São José, que é a minha cidade natal, e agora eu não consigo mais parar. E esse quadro aqui que está atrás de você, Sônia, é bem interessante. São José em Reconstrução, que ele chama, né? O que você quis mostrar nessa obra? Eu quis exatamente chamar a atenção para os nossos patrimônios, para aqueles que não prestam muita atenção nisso, nesse assunto, para estarem observando melhor, porque nós temos coisas riquíssimas nas nossas cidades, né? E também tem uma obra inspirada no projeto Rio Vivo, que é da Band Vale, não é isso? Sim, sim, é verdade. O projeto me chamou muita atenção, eu já estava envolvida com esse assunto, né? Meio ambiente, patrimônio e tudo mais, falei, ah, eu tenho que fazer um, eu tenho que ilustrar isso, né? Isso eu fiz para mim, eu queria ver aquilo ilustrado, então eu fiz essa pequena obra com muito carinho. Muito obrigada, Sônia, pela sua participação, pelas suas informações. As visitas podem ser feitas de terça a sexta-feira, das 8 da manhã até as 10 horas da noite, até o dia 30 de abril. A exposição fica aqui no Cine Santana, na Avenida Rui Barbosa, número 2005. Mayara Gouveia, de São José dos Campos, para o Banho de Cidade. E encerramos esta edição com um flagrante do nosso cinegrafista Claudinei Salles. Durante uma reportagem hoje, no Jardim das Nações, em Taubaté, ele avistou este belo pica-pau. O pássaro com penas coloridas é tradicionalmente conhecido pelo hábito de perfurar os troncos das árvores. Em Taubaté, ele ainda é imortalizado pelo escritor Monteiro Lobato, que nasceu na cidade e escreveu as aventuras dos personagens da obra O Sítio do Pica-Pau Amarelo. E a gente fica por aqui, uma boa noite para você, vem chegando aí o Jornal da Band. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho